Fala aí galera, beleza de boa? Estamos saindo pro almoço Vamos só passar ali na casa do velhinho Vamos passar ali pelo túnel E que Deus nos proteja, não é mesmo? Olha a CBzinha branca Em breve, em breve, em breve E aí E aí Esse caminhão é estilo gringo Caralho, parece um Um carro forte, né? Aqueles caminhão estilo Medi-Max E aí E aí E aí E aí E a solera Meu Deus do céu Isso aqui tem que cantar aquela música dos racionais, né? Essa porra é um campo minado Meu Deus Muito buraco Tiozão só no triciclo de Buenas Calma, gordinho Calma, gordinho E aí 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 Ah, buraqueira Ó, é isso aí galera Finalizando o vídeo por aqui Vamos chegar aqui só fazer um bate e volta Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis